Música Vamos lá galera, mais um vídeo de crime aqui no Spider-Man E a gente está aqui no distrito do Harlem Para detonar todos os crimes dos prisioneiros Bora Tem pessoas doentes contando com essa comida para sobreviver Ei, você esqueceu essa latinha de suco Deixa comigo Nossa, esse cara me enche o saco Nossa, esse cara me acertou na lata Nossa, essa cidade é nossa agora Tá fazendo curva agora esses íceis Ah, para mim? Obrigado Sable International Nossa, a câmera mudou de um jeito Vocês não tem noção Cuidado, ele está me aturado Fica a cobertura Fica a cobertura Fica a cobertura D Boyc Comida dos necessitados. Isso faz a gente perder a fé na humanidade. Sua dedicação aos seus amigos me emociona. Não vou garantir que vocês fiquem no mesmo bloco de celas. Fica quieto! É bonitinho tentarem salvar os amigos, quer dizer, não tão bonitinho que eu não vou bater neles. Tenho que acabar com esse bombonho. Vocês tão bêbados ou só são bofos? Muito variante, você tem uma risa! Fugir da prisão eu não entendo, roubar uma moto também entendo, lutar comigo nem tanto. Eu acho que isso prova que eles não foram reabilitados. Tenho que acabar com os atiradores. Tenho uma ideia de como resolver isso, competição de dança. Para com isso! A gente vai pagar por isso! Para com isso! A gente vai pagar por isso! A gente vai pagar por isso! Tchau! O que você vai sentir nessa? Aqueles detentos estavam bem armados. Essa cidade não precisa de... Sua dedicação aos seus amigos me emociona. Eu vou garantir que vocês fiquem no mesmo bloco de celas. Tchau, vem! Sai o Spinyr! Me joga essa. Eu vou pagar uma chance de aproveitar a vida. E eu vou. Ele está com o fundo, mas ele ganha o olho! Lá vai! Cuidado! Vai! Não deixe ele ganhar! Ei, Lodge, onde veio isso? Você não vai me pegar tão fácil! Não desmagar! Não vou pra você! Não pense que é como voltar pra cadeia, pense que é como voltar pra casa! Tchau! 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 Tchau!